Vamos tomar café? Vamos tomar café? Café com lente, pãozinho com manteiga Olha o meu rapazinho subindo na cadeira Vai comer pão? Você vai comer pão? Depois confirmar os dados para esse vídeo Esse aqui é o que eu lembrei o que mesmo? Não, se você escrever é o que você não quer receber Ah, o que você não quer? Ah, tem a opção de não querer receber Aqui ó, escreveram o valor total 100 ienes por pessoa 400 mil ienes Deixa a mamãe e papai acabar Deixa a gente ver um documento aqui Marque o quadrado lá para receber o pagamento da conta bancária E seu nome Tá, ok Aqui é o número do correio Você já conferiu o que eu fiz certinho? Que requisito aprontando, hein? Bah! Fala galera, para você que não me conhece Eu sou a Vanessa Mora no Japão E estou começando mais um vídeo aqui no meu canal E aí, como é que vocês estão? De boa na lagoa? Hã? 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 Comenta aqui embaixo que eu quero saber Se você estiver mal também Comenta aqui embaixo Que de repente eu posso mandar uma mensagem de positividade aí pra você Do outro lado, belezinha? Galera, já estou bem melhor do que a Funchou Tomei um remédio ontem Hoje, ó Ai, que delícia, né? Galera, estou ajudando o papai aqui a preencher os papéis Para a gente receber a ajuda do governo aqui no Japão Eita O Zaque está com soninho Aí ele fica caindo de maduro Ele parece uma geleinha Ele resiste até o último minuto pra dormir Olha o vóinho Ele parece um... Está morrendo de sono Mas vamos lá Vamos ajudar o papai a preencher aqui E aí, papai? Está se sentindo rico? Não Rico não Nem rico Para a gente aqui não é muito dinheiro, né? Parecendo assim Para as pessoas que estão do lado de fora Parecem mó grana Nossa, que grana Não, mas os dois trabalhando aqui no Japão Sem filhos Conseguem tirar esse valor aí por mês, tá, pessoal? Né, papai? Um casal que trabalha aqui ganha isso bem mais, né? Fazendo hora extra, né? É, salário de casal É um salário de um casal, pessoal Tá? Eu já trabalhei, já ganhei muito Eu e o papai ganhamos muito dinheiro assim Mas a gente se matava de trabalhar Tinha que trabalhar aí 12 horas por dia Folgando uma vez por semana só Né, papai? Hã? Você lembra? E aí, tem coragem de voltar? Fazer aquela... Ah, eu não Gente, a gente já trabalhou muito aqui Agora ele tá colando ali Já finalizamos a primeira parte A gente já trabalhou muito aqui, pessoal Muito, 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 muito Né? Aí a gente pegou e chegou numa maior época da nossa vida Né? Hoje vocês falam assim Ah, mas a Vanessa não tá mais se matando de trabalhar Não trabalha, tá cuidando das crianças Isso, aquilo É porque quando a gente não tinha filhos A gente trabalhava a mesa, pessoal A gente não tinha medo de trabalhar De arregaçar as mangas pra trabalhar Agora que eu tenho filhos A prioridade é pra eles, né? A prioridade é... Eles são o meu sonho, né? Tô tentando pegar a caneta Deixa eu ver a Laís aqui Que ela tá querendo pegar a caneta Ela vai fazer o catazuque agora Catazuque, pra quem não sabe Vai recolher os brinquedos do chão Você quer ir lá? Então vai Você quer ir lá na bagunça? Vai lá E é isso aí, galera Tô fazendo almoço também Depois é só colocar no posto do correio Que tá garantido Tô cozinhando batata Tô fazendo arroz A mistura já tá pronta Vou fazer um purêzinho de batata hoje Galera, eu não posso mostrar pra vocês Eu posso mostrar... Cadê o formulário? Eu posso mostrar esse aqui pra vocês Que é o formulário, né? Que eles mandaram agora Guia de formulário Para subsídio especial, ó Tá? Tem o formato de como preencher Tá em português, papai? Tem em português também Tem o lado em português aqui escrito, né? Confirmar os nomes Pré-preenchidos Os parentesco O que que é? Tô pintando Eu vou colocar no correio hoje O papai vai dormir Eu vou passar no posto do correio Porque já veio com selo e tudo Então é só colocar na caixinha do correio E vamos ver quanto tempo vai demorar Pra gente poder receber É duas semanas Duas semanas? É, tá marcado aí O papai tá falando que é duas semanas É, e quando a gente tiver recebido Eu volto aqui pra falar pra vocês que recebeu Eu vou pintar agora Galera, eu vou lá levar no correio Porque é pertinho de casa Falei pro papai pra gente colocar no posto do correio Ele falou que é melhor não Porque tem bastante documento dentro, sabe? Gente, cheguei no correio Vou levar vocês lá comigo, tá bom? Acho que é só entregar ali Vai ser rapidinho Se a mulher mandar eu preencher alguma coisa Eu trouxe até a minha caneta Tá vazio É um correio bem pequenininho Vou mostrar pra vocês Olha que pequenininho, galera Muito pequenininho Muito rápido, né, pessoal? Agora eu parto pra casa Fazer meu almoço E aí eu comento com vocês Porque além desses 400 mil A gente recebeu mais dinheiro ainda, pessoal Eu vou comentar com vocês Até daqui a pouco Bom, galerinha Já coloquei no correio Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Conta pra pagar Não tem nada Ô, glória, senhor Vamos lá ficar com as crianças Pra papai poder descansar agora Dá pra ele Dá outra bolinha pra ele Entendeu? Porque senão Se ele fica sem nada Você fica fazendo Ele vai quebrar o seu mesmo Entende aí Eu passei lá na frente da sua escola Tava cheio de criança lá Eu passei perto da escola da Laís Porque o correio é bem pertinho Sofia não estuda na sua escola mais, filha Ela estuda na escola Na primeira série De crianças maiores Entendeu? Bom, galera Enfim, tô em casa Coloquei já lá no correio Tudo certinho A escola da Laís está funcionando Mas as crianças que estão indo É pras mães que precisam mesmo Tá, pessoal? No caso Pessoas que trabalham em hospital Em prefeitura No supermercado Coisas básicas mesmo Essas crianças que estão lá na creche Esse daqui é um outro envelope Que a gente recebeu Que a prefeitura Esse aqui não precisa preencher nada A prefeitura vai dar 10 mil ienes Pra cada criança Vou colocar o valor em reais aí Mais ou menos pra vocês Quanto que vai dar É uma ajuda, né? Que eles estão dando Pra cada criança E lembrando que As crianças não estão indo na escola Mas eu tenho que continuar pagando a escola, tá? Eles não estão indo Mas eu tenho que continuar pagando Então, né? Essa ajuda aqui Nada é de graça, né? O governo uma hora Ele vai cobrar No imposto No aumento da água Em algum valorzinho Ele vai tirar depois esse valor Nessa aqui Sai com o show Porque os impostos aqui no Japão Não para de subir não, galera Todo ano sobe E é isso Já lavei roupa hoje Hoje eu acordei cedo Eu lavei roupa Vou mostrar pra vocês Vamos lá Um varal cheio de roupa Fábrica barulhenta Nessa aqui Nessa aqui Cozinha e batata Vou fazer um purêzinho De batata agora E Onze e meia Eu agora estou deixando a mistura pronta Sempre quando eu vou lá na cozinha Eu já faço Uma ou duas coisas Eu não faço uma coisa só, não Eu fiz a mistura ontem E aí Agora é só fazer o arrozinho ali Que já está pronto Fazer o purêzinho aí Dar comida pra essas crias minhas aqui E é isso aí, galera Vai acompanhando um pouquinho do nosso dia Eu já posso tomar banho de banheiro? Ela está doida pra tomar banho de banheiro hoje Só que hoje está frio Hoje não está muito bom pra tomar banho de banheiro Você ficou prisioneira? Tira eu daqui Eu vou levar você pra cadeia, então Não, eu vou tirar eu daqui Gente, voltei Vou mostrar pra vocês a hora agora Isso aqui, pra quem não sabe É um painel de gás, tá? Ó Duas e vinte e seis Isso aqui é o painel que a gente liga aqui E aí sai água quente O controle de água quente aqui da pia Ignore a bagunça da minha cozinha Porque eu dei almoço pras crianças E tentei fazer eles dormir Eu vou mostrar pra vocês a bagunça que o Zaki faz Isso é o Zaki, tá? A Laís não faz isso, não Gente, dá uma olhada O que o Zaki faz Eles dormiram agora, que gostoso Meu colchonetinho Eu estava aqui junto com eles Nesse colchonetinho Quanto mais se apertadinho Melhor porque fica todo mundo juntinho, né? As bonecas são da Laís, ó A Laís está na vibe de brincar de boneca agora, galerinha E isso aqui, ó Isso aqui, gente Que pega as caixas lá do lugar Abre fogão Cadeirinha Espalha tudo isso aqui É esse bebezinho aqui, ó Esse engenho aqui, ó Da mamãe Gente, vocês viram? Isso é o Zaki, gente Eu vou arrumar tudo daqui a pouco Porque Não dá pra ficar fazendo a Laís pegar Alguma coisa que ela não espalhou, né? E ela acaba ficando chateada E eu aguardo Se fala pra ela pegar toda hora Ou ela vai recolhendo toda hora Que ele vai espalhando E vou almoçar agora O meu almoço Frango desfiado Com pedacinhos de tomate Que delícia Um purê de batata E arroz É... Eu não estou acostumada a mostrar pra vocês É... Mas eu faço uma armitinha pro papai Vou mostrar pra vocês E eu acho que eu vou começar A fazer marmitinhas E deixar pronta, sabe? Porque com essa vida corrida aqui Às vezes eu nem como, né? Ó Embaixo tem arroz Tem frango Aqui do lado desfiado E purizinho de batata também Aí eu coloco na geladeira Quando chegar a hora dele trabalhar Ele coloca dentro da Da sacolinha dele De marmita quentinha Térmica E aí ele leva Pra janta Eu já fiz também aqui, ó Macarronada Com atum Macarronada Atum e palmito Então quando eu vou pra cozinha, galera Eu tô procurando fazer tudo Já faço o almoço E faço as jantas, sabe? Tô fazendo duas refeições Já faz de uma vez só Porque aí já faz uma sujeira só E é isso aí Agora eu vou comer aqui, ó Ai, depois eu vou organizar Aquela bagunça ali Lavar a louça Ó, que delícia Tão servido? Tchau, tchau, tchau Música Música Bom, galerinha, casa limpinha, ó. Estão sentindo o cheiro aí? Estão sentindo o cheiro? Ó, ó. Arrumei tudo aqui, o quartinho da bagunça das crianças. Lavei toda a louça. Ai, eu gosto de ficar com a minha casa limpinha, não sei vocês, mas eu adoro minha casa limpinha. Limpei aqui, ó, o espelho, lavei a pia. A roupa tá lá fora ainda, porque não tá muito sol hoje. Lavei toda a pia, joguei produtinho aqui, ó. Isso aqui é tipo um cabiquira, né? Como se fosse uma... Eu não vou falar como se fosse, porque as pessoas interpretam às vezes mal. Mas é bem forte o produto que eu passei aqui, tá bom? Limpei meu fogãozinho. Ih, galera, gostoso, né? A gente terminar o dia com missão cumprida. Agora, ó, agora vai dar três e meia. E eu fiquei de mostrar pra vocês qual é a outra ajuda que a prefeitura vai dar pras famílias aqui no Japão. E a minha prefeitura, cada prefeitura é diferente, tá, pessoal? Cada estado é diferente, cada cidade é diferente, né? O que a prefeitura tá dando. Tem prefeitura que tá dando gift card, tem prefeitura que tá mandando uma cestinha pras crianças, né? Eu já vi na internet, no Facebook, né, tem um grupo de mamães aqui que elas postam, né? Olha o que a minha prefeitura mandou, né, pras crianças, isso, aquilo. A prefeitura de Minocamo, pessoal, ela tá dando 10 mil ienes pra cada criança. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente recebeu esse envelopinho aqui. E aqui tá falando, né, que no período, no mês de junho de 2020, cada criança vai receber 10 mil ienes de benefício, tá? Não precisa mandar nada, tá vendo aqui, ó, no application, is necessary. Não precisa mandar nenhum documento, não precisa mandar nada que comprove, porque, na verdade, eles têm tudo lá, né? Quando a gente vai matricular a criança na escola, eles pedem, né, cadeireta do banco, tem todos os dados das crianças, né? E é isso, então, no mês de junho, dia 1º, vai receber o ZAC. E a Laís, olha que bonitinho, eles vão receber 10 mil ienes. Eu vou ajeitar eles ali no colchonetinho direitinho. Na verdade, eu vou acordar a Laís, que eu vou deixar ela brincar com as amiguinhas. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo. Bye, bye. Fui. Fui.